Rodrigo Maurício, bem-vindo aí, companheiro Michel, tal, Wagner Garcia, todos vocês aí, bem-vindos. É o seguinte, estamos caçando aqui as missões comemorativas dos 10 anos de aniversário, né? A missão de número 1 já foi, porque, né, como a Elite havia dito, The Hunter comemorando 10 aninhos ali, nos trouxe aqui alguns presentes, e nós estamos atrás desse bicho aqui, Riffre 243, né, aniversário de 10 anos, ele custa 4 mil genes, é genes, é genes, é genes, é genes, que só a bexiga, ou 5 mil, não tem jeito não, isso aqui não dá, ah tá, ou 85 mil genes, é isso, estava caçando esses 85 mil aqui, tá, galera? Era isso que eu estava procurando, então é uma grana, mas o The Hunter permite que a gente faça as missões hoje, né, agora que a gente está complementando ali as missões dos 10 anos, hoje as missões estão disponíveis, então você rola a tela e vamos lá ver qual que é o próximo objetivo, né? Pack de 8 missões, a gente fez a primeira, então vamos caçar a segunda, e a segunda, ele está pedindo um Black Tail, né, abater um Black Tail de macho, um macho de viado, calda preta, com score de 135 ou mais, usando uma shotgun com bug shot, cara, até aqui ó, tem que ser um calda preta, tem que ser macho, ele tem que dar pelo menos 135 de score, e tem que usar uma 12, uma shotgun com munição bug shot, tá, até aqui vocês viram o tanto de trabalho que está dando, e ele tem que estar a uma distância de pelo menos 50 metros, né, 50 metros ou mais, beleza? Beleza? Então vamos ativar aqui a missão, se tudo der certo, né, a gente completa a segunda missão, e vamos aos critérios de quê? Das armas, primeiro critério é o caldo ativar a missão, tá ativada, vamos falar dos equipamentos aqui, cara, quando ele fala shotgun, ele está falando de espingardas, beleza? Uma shotgun, então ele vai pedir uma espingarda, tem várias espingardas no The Hunter aqui, a gente pode utilizar para fazer essa missão, inclusive a single shot, e só que ele está pedindo ali para uma abate de 50 metros ou mais, então tem algumas dessas que eu recomendo aí, como vocês sabem, a espingarda de calibre 10, né, 10, qualquer uma dessas 10, ela tem um alcance muito bom, é, mas todas elas dão contas aqui, com exceção da 16, não recomendo a 16 dessa missão não, tá, as 20 também não, mas usando as 12, é a F3 muito recomendada ali, para essa missão, as canas laterais também dão conta do recado, mas ele vai preferir a pump preta, por quê? A pump preta, ela tem um range, um alcance bom, e as pump, elas permitem o uso de escopo, elas tem umas red dots ali que ajudam, então, por isso o Elite vai recomendar essa arma. Como a gente já está no jogo, a dica vai ser o seguinte, fazer aquela velha viagem aqui, né, vamos para a tela do jogo, e eu já estou com a sala criada, o viado calda preta pode ser caçado aqui em Redfeater, né, Redfeater ou mapa de White Rush, né, Eu vou viajar para essa cabana, porque eu quero desmontar essa cabana, beleza? O pior é que eu não consigo, eu acho que eu não consigo desmontá-la se eu não tiver espaço no inventário, vai ficar para desmontar depois, mas enfim, eu estou acessando a cabana aqui, é só para mudar o equipamento. Vou deixar a 30R gravada, eu estou fazendo conquistas com essa arma, então vai me ser útil, e aí eu preciso de uma arma para a missão, então esquece a nossa 308, e essa 405 também, tirar um bocado dessa munição, que essa bicha não vai ser tão precisa assim não. Tá, então eu vou escolher a pump preta, eu gosto dessa pump ali, e é bem tranquila. Mas Alex Game, já fez a missão matar esse caldo preto? Boa tarde, boa tarde a todos, ainda não, Alex, não consegui, não consegui entrar para fazer a lagoa, estamos juntos aí, vamos ver se conseguimos pegar esse bicho. Então tá, qual calibre aí que tu recomenda para essa missão, ou pelo menos que você está se organizando para utilizar nessa missão? Eu estou com a 30R, estou levando a... vou levar a 10, com a munição vermelha, né? Não, amor, tem que ser a 12. Tem que ser a 12, então... Quando ele pede pump, pump tem que ser 12? Pump, é, 12. Shotgun, Shotgun tem que ser 12? Shotgun é espingarda. Aí tem lá, calibre 12. É? Se eu não me engano. Não, não tem calibre 12, não, tem Shotgun. Shotgun é espingarda. Não, eu só estou validando, assim, não sei se vai servir ou não, mas eu estou utilizando calibre 12, porque é suficiente, mas lá ele está pedindo uma Shotgun. Utilizando uma Shotgun. Shotgun é usando uma espingarda. Mas para garantir, eu peguei a 12, a F3, então. A F3 também é uma arma boa, né? Isso, e tem que abater esse calda preta de pelo menos 50 metros de distância. Eu já estou em Redfeet, por isso só estou me posicionando aqui, né, ajustando os equipamentos, e a intenção é caçar na direção do barril. Ramon encontrou algum calda preta por aí? Não, eu só achei aquele que chamou aí na casa aí, na barraca, mas sou fêmea. Maravilha, vamos lá. E você, companheiro bravo Romeu, já caçou a missão de número 2 ali ou não? Já, já. E aí, qual arma utilizou? Qual que é a dica aí? Eu usei aquela padrão, a... Single Shot. A 12... Não, a Single Shot não, é a outra... Que vai o... A mira também. A Pump, tá, a Pump padrão. Uma padrãozinha lá e... É um calda preta com pelo menos 135 pontos também, né? Isso, é uma distância de 50 metros ou mais. Isso. Eu não li se ele faz referência à munição, mas eu preferi Buck Shot. É a Buck Shot, ele pede Buck Shot. Ele pede, né? Chumbo, chumbo grosso, né? Chumbo grosso. É, a caixinha vermelha. Ele pede. Então, é isso. Como a gente já vê aí no bate-papo e tudo, tudo mais aqui, eu já foquei que eu precisava utilizá-la. Então, eu já peguei essa munição. Só tô validando se tá exigindo ou não na... Na missão. Mas, beleza. Utilizem munição vermelha. Buck Shot. E, Dark, tu já caçou. Vai caçar essa missão, cabra. Não vai se envolver. Eita, o cabra tá aí cochilando. O Devon já comentou. Quer acrescentar alguma coisa sobre os objetivos da missão de número 2 aí? O Devon, foi tranquilo. Cara, quero sim. Acabei de concluir a missão. Como que se deu aí a caçada? Cara, eu levei mais de 5 horas, bicho, pra fazer essa missão. Eu não sabia do bug que você tinha que matar o animal e abrir a tela da foto, né? Quando abati ele agora que abri a foto, completou a missão. Olha, parabéns. E deu quanto de score? 150. Não, um belo de um carro da preta. Qual reserva? Foi a... Foi a... Deixa eu ver aqui. Peraí que bugou aqui. A primeira lá, como é o nome? É, White Rite. White Rite. White Rite. Beleza, beleza. Então tá, parabéns pela tua conquista. O Ramon já comprou uns calda preta ali bem de boa, né, Ramon? Mas qual arma que você utilizou quando completou, Ramon? E qual reserva, Ramon? Eu usei a F3. Foi nesse mapa aqui, é de fita. Maravilha. Então vamos seguir aqui. Tem que caçar essa região aqui das lagoas, galera, ó. É... Esse caminho aqui da casa até o navio, de fato, não deve, não tem quase atividade de calda preta. Porém, mais aqui por esses alagados e tudo, é uma região de boa atividade, principalmente pra cima, tá? Ao contrário da cabana ali, onde o companheiro acabou de nascer, lá na direção da torre, naqueles lagos lá, sempre tem atividade de viagem de calda preta, tá? Ah, o Alexandre, que é o conector lá. Ah, companheiro, o eu diz, caçou a missão, não caçou ainda? Como que tá aí, cara? Cacei, eu fiz ela em White Rite e usei a 12 padrão. Aqui a gente ganha quando compra aquele pack de 27. Tá, a Pump? Isso, isso. É, a Pump, que é essa espingarda de bomba, essa daqui, galera. Tá bom, maravilha, cara. Deixa eu ver, companheiro Pimpão, rapaz. Ele é o último da lista do Discord aqui, né, de cima pra baixo. E aí, Pimpão, fez a missão, não fez? Qual a dica de armas aí, cara? Acabei de chegar a Elite, mas eu vou fazê-la agora. Ah, tá. Eu completei só a primeira e a do Peru. Ah, você tá no mapa de White Rush ou vai abrir nova? Eu tô abrindo aqui agora. Entendi. Então tá, galera, companheiro Bruno Kaleski na área. Tchau, gente! O Bruno tá dizendo, Elite, qual rifle recomenda comprar 300 ou qual? Cara, se você tá chegando no The Hunter, agora eu te recomendo muito um rifle 340, cara. Por quê? Porque ele é pra bater animal graúdo, né? Como você inicia no The Hunter, você já tem um rifle de calibre baixo, né? O 243, já tem uma espingarda 12, então, tu precisa de uma arma pra derrubar os bichos maiores. E essa arma pra derrubar os bichos maiores, que tu precisa é a 340, tá? Na minha opinião, é a arma que você precisa. E pra derrubar os bichos pequenos, tu também vai precisar de uma arma que é a ponto 17, beleza? Então põe na tua lista aí, primeiro 340, né? Depois que chegou. E na sequência, a ponto 17. Pra 340, compra uma mira 210, beleza? Porque ela não vai ter tanta queda, né? Mira 5.5 é muito show, mas tem que considerar a questão da queda do projeto. Tem que considerar que o animal em movimento, tu vai passar por uma situação desajeitada. Então utiliza a mira 210. E pra ponto 17, recomendo muito a mira 210, tá bom? Valdeci, salve, Liz, completei ontem essa missão, mas a que me exigiu foi um elk de 14 pontos. Eu demorei 3 horas pra achar o maior lido do elk. Beleza, cabra. Nós se juntamos aqui, o Ramon já tá caçando o elk ali. Vai caçando o elk aí, amor. Matando calda preta, você já tá na banda de riba aqui. Eu também vou subir ou na direção do elk do calda preta. Enquanto não encontro, vamos fazendo uns abates no meio do caminho. Juntando os gerens aqui. E começando a encher a barrinha da 30R, beleza? Ó, deu 80kg aqui esse bicho. 144m, 108 de score, mas eu acho que ele não tinha as 10 pontas, não. Esse não tem não, tá faltando uns ali no meio, ó. Beleza? Eu já treinei no mantendo aqui. É, não, 30R aqui, cara, é muito show de bola. E eu tenho algumas cabanas espalhadas aqui, porque a última vez que eu caçei nesse mapa foi pra fazer as missões de exploração, eu tentei cabana pra tudo que é lado aqui. Então vamos rodando aqui. Se acabar as munições, eu faço um retiro ali e pego outro cabelo. Vamos aumentando os kills do meio do caminho. Fica, só responder aqui o Valdeci e o Elcio, na verdade, e já te dou a palavra. É, o Elcio analisando as pegadinhas das missões, as armas seguem as estatísticas dos menos vendidos. Ou seja, força a galera a comprar pra completar todas elas. Vocês entenderam o raciocínio do Elcio, ele? O Elcio tá falando que as missões, elas te buscam. As armas, né, menos vendidas. Na verdade, Elcio, as missões, cara, elas têm dois aspectos. Primeiro, te traz, te direciona pra um conhecimento melhor da reserva ou do equipamento. E depois, né, do animal. Então, sempre vai ter essa questão. Às vezes o pessoal fala, ah, as missões é só pra você comprar arma. Não é pra você comprar arma, mas sim o jogo te busca um despertar, te chama a atenção pra uma caçada específica, exige um equipamento específico, tá bom? Então, existe, assim, uma... os dois lados dessa moeda, né? Você, primeiro, não é obrigado a caçar as missões, ponto. Segundo, é uma chance que você tem de encarar um desafio com pré-requisito. Pré-requisito pra espécie, né? Que você vai ter que, geralmente, visitar um local. Vai ter que abater uma determinada espécie, né? Dentro daquelas características. E também vai ter que utilizar um equipamento específico. Por isso, as missões te chamam sempre a atenção, te pedem sempre equipamento específico. Então, tem essa... essa... essa condição aí. Beleza? Vai lá, companheiro, o espaço é seu. Eu só queria saber se eles fizeram algumas melhorias na besta pista. A meu ver, ela tá um pouco diferente. Que melhoria você tava falando? Tipo, a descaída do projétil e o... o raio de espanto dela. Tá, qual que foi a melhoria que tu precisas incrementar com esses aspectos aí? Não, eu queria saber se foram feitas. Mas, moça, eu nem sei de qual que tu tá precisando que seja feita. É porque no começo, ela tava fazendo muita zoada. Tava espantando bastante os animais. A bestinha de irmão, você lembra? É, eu... Eu não caço grandes animais com essa arma, não. E faz bastante tempo que eu não caço com ela. Então, falar desses ajustes, agora, por força das últimas atualizações, eu não consigo dizer nada, não. Se mais alguém percebeu alguma modificação, eu utilizo ela pra caçar corrilhos e fazão no chão. Então, não é uma arma que chama atenção pra derrubar a bicho tão grande. É que no começo eu adquiri ela e... Eu usei ela pra caçar fazão e tava espantando muito fazão, muito barulhenta e a descaída do projétil dela também tava bizarro. Mas tu tava atirando aqui distância com essa arma. Tá bem perto? E daí depois eu escutei o pessoal comentando que tava usando ela pra matar peru. Hoje eu tava caçando peru com ela numa boa, cara. Tá bem boa pra usar agora, né? Teve um negócio no fórum que eu vi lá que eles ajeitaram esse negócio. Foi no lançamento que ela tava ruim. Ficou bom, eu gostei disso. Eu realmente não consigo falar muito dessa arma, porque... Primeiro que não é uma arma que me chama dando atenção, tá? Então, assim, eu tô falando como caçador, é minha visão do negócio. Não tô dizendo pra vocês que é bom ou que é ruim, não, entendeu, galera? Eu tô vendo, tô dando minha opinião de elite, elite como caçador aqui. O que que me atrai, o que que não me atrai também eu trago pra vocês. E uma das coisas que notei é que pra animais, ela tem um perfil de abate muito limitado, entendeu? Os animais bem pequenos. Alguns companheiros comentaram, pô, elite, gostei muito da besta, tô caçando raposa, tô caçando ali os peru e tudo mais, não sei o que. Cara, eu não me empolguei tanto com essa arma não, tá? Então, realmente, utilizei pra abater ali os coelhinhos e abater os faisão bem de perto. Se vocês acompanharam as últimas caçadas ali, as últimas missões de javali, eu tava completando o meu javali, utilizei bastante ela pra aproveitar os abates e foi bem tranquilo. E aí eu não tenho essas queixas. Mas abater outros animais fora, o coelho e o faisão, foi só uma raposa que eu abati lá em Richfield, inclusive, porque eu tava seguindo um javali e o javali caiu pra dentro do mato lá e a raposa tava chamando perto. Eu falei, vou testar, mas te falo que não é uma arma que me inspira confiança não, tá bom? Então, pra galera que notou toda essa variação, que gosta de utilizar essa arma realmente pra outras espécies que não fui ele fazão, eles conseguem falar um pouco melhor. E a tua observação aí vem nesse sentido, tá bom? Então, é isso. Mas, na verdade, tu acrescentou aí do que eu pude te ajudar na resposta. Companheiro Elcio, As desse evento segue a estatística das armas menos vendidas entre 223, 270, 17. Só completa 17, 223, nem de perto no cérebro dá 100%. Olha isso aí. É, eu testei quase todas as armas permitidas no Coyote, realmente só 17 deu 100%. Olha que coisa. O Ramon disse que derrubou com a outra ali. Derrubou com a outra ali. Eu recomendei a 270 pelo perfil, perfil de precisão lá, 270 e pra animais médios, é uma arma muito interessante. Vocês viram aqui que eu abri mão do cauda branca, é porque eu queria derrubar o osso, tá galera? 18 aqui. Olha o osso dando 74 CSS aí. Mas até agora nem rastro do cauda preta, tá galera? Estamos a... A primeira meia hora foi pra caçar a missão de número 1, bem tranquilo. Agora vamos seguir em busca da missão de número 2. Precisando encontrar rastro de cauda preta. Por enquanto, cauda branca, cauda branca. Vamos seguir aqui. E eu vou seguir lá meio que na direção do Chará, o Chará. Mas é pra olhar essa parte de cima, né? Minha intenção é seguir o rio por aqui, por aqui, por aqui. Vai que eu encontre a vertente aí dos caudas pretas, porque toda essa região que circulei aqui, ó. É ótima pra se caçar os caudas pretas. Tá bom? Inclusive aqui nesse campo já bati bons caudas pretas. E vamos que vamos, galera. Missão de número 2, eventos aí de comemoração dos 10 aninhos. O The Hunter completou aí, né? A primeira década aí de caçadas aí pra gente. Primeira década aí de... Do simulador à disposição da galera. Bacana. E hoje, The Hunter Free pedindo aí... Uh, rapaz, bem na coluna. Pedindo aí abates de cauda preta de pelo menos 135 pontos de score. E esse animal precisava ser abatido a pelo menos 50 metros de distância, Utilizando munição bugshot numa espingarda. Ele te trouxe a 10 do primal aqui pra esta parada. E trouxe a 30R pra ir derrubando tudo no meio do caminho, né? Preferência dos animais machos. Se tiver um urso e um outro, não derrubo o urso. Porque o ursinho é show de bola. Dá um bocado de CSS. Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil, Que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Use e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, Deixar o seu comentário, Sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações. E ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras. Fazer amizades. E o mais importante, Ser feliz! Como diz o Elite, Tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba. Ela está dizendo que vem. Vem que eu vou te dar uns 4 tiros, filho de King. Correu na hora que eu puxar a arma. Eu não quero atirar porque eu quero verificar a encosta do rio primeiro. Mas deixa ela me atacar. Ainda deu uns cafungados ali, Um berrado. Vem. O Elcio está falando, Todas as missões foram planejadas para favorecer as vendas. A garotada nova está só que compra o tempo todo. É verdade, O Elcio. O Derrante sempre quis vender e não é diferente. Mas, Não significa que você tenha que comprar a arma Para fazer a missão não. Porque como vocês sabem, A gente tem ajudado muito os companheiros. Principalmente que as armas até então tiveram muito caras. E a gente conseguia ajudar os amigos fazendo os abates ali com a arma. E o amigo coletando praticamente em todas as missões. Mas que o Derrante tem interesse em ganhar umas moedas, Isso aí não é novidade. Mas não se prenda apenas às compras, né? Não é a compra que vai te trazer o resultado, beleza? Então tem uma relação ali entre o que que tu precisa E o que que realmente ser obrigado a comprar. É, ainda está preciso ainda a 30R. Não tem cauda preta por aqui, não. Subi aqui o que é essa 30R. Vamos em busca dessa cauda preta, galera. Caçada de missão, missão do... Do evento de comemoração. Ô, Ramon, vamos ver. Você já pegou a... 2, 4, 3 dourada. Já. A quarta missão ali pede um elk bull. É um macho. É um macho, um macho. Bull é um macho. Tá, mas é qualquer elk serve ou tem que ser o Roosevelt? Não, tem as pontas. É 14 pontas, se eu não me engano. Pode ser qualquer elk. É, macho. Mas precisa ser macho e grande que tem as 14 pontas. Esse elk aí é o desse mapa aqui, de Redfeater, né? É. Será que o elk das mãos aí é o... É só contar o lado dele, as pontas. Na verdade é só matar todos, né? Principalmente os maiores que você encontrar. Quanto o Deldo aqui, só isso aí serviu. Eu peguei um bem pequenino, de 14 pontas. Deu 320. Aí tu acha que é bem pequenino um elk de 320. Aí tem que matar do elk de 70 pontas aí. Não é um dos maiores, né? Mas é um animal com a calhada já bem formada, né? Era bem curtinho o chifre dele, mas tinha as pontas tudo isso. Eu completei a meio com um pequenininho, em 300 mil. Aí tá todo mundo. Aí eu lá... Acaba sabendo nem brincar. Acaba só. Daqui a pouco chega um. Eu também completei. Foi rapidinho. Matei um elk de 440. É isso. Igual o companheiro português tava comentando outro dia ali, né? Ah, é ali que tá muito fácil sempre que eu vou ali. Eu lembro que o português tava comentando. Agora não consigo nem validar se era ele mesmo. Eu lembro que a gente tava junto no bate-papo. O cara, não, é bem rapidinho. Eu vou sempre ali. E pega um elk de 400. Eu falei, olha. Acaba, tá bom. Acaba, tá bom. Tá sempre indo ali na caçada pegando um elk de 400. Elk de 400. Mesmo o elk das montanhas que você encontra com mais facilidade que o Roosevelt. Os elk e Roosevelt de 400 tá muito difícil de achar. Mas tem época no mesmo. Você não acha tantos assim, não. Esses tempos aí eu fiz uma caçada épica lá. Consegui pegar um. Dois elk de 400 na mesma caçada. Mas quantos anos jogando pra poder conseguir uma caçada dessa? Não é moleza, não. E eu atirei na fêmeazinha de cauda branca. Deu corpo, né? Atirei agachado. E ela correu um pouquinho. Só pra sacanear nossa caçada. Ela deve ter voltado ali. O esquema de pontuação dos elk é muito complexo, né? Porque eu já conversei de eu ver alguns elk e você bater falando aí. Esse elk vai dar 400 e tanto. Olha a galhada, dá uma olhada. Aí você vai feita a 320, 340. Então, cara, tá lá, né? O primeiro critério pra cálculo da pontuação do elk é a quantidade de pontas. Tá lá. Vai olhar nos critérios, né? Se você acompanhar certinho lá, tu vai ver. Primeira coisa que você tem que observar são as quantidades de pontas, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o realmente mais difícil, é o tamanho das pontas, entendeu? É a regularidade, que é o tamanho da ponta do lado A em relação ao tamanho da ponta, da mesma ponta, né? Da ponta correspondente no lado B. Então, você precisa ter pontas maiores, né? Ter a primeira quantidade de pontas, né? Pelo menos umas três pontas no ramo secundário ali. E depois, elas precisam ser grandes. Isso aí é o desafio. E terceiro, elas precisam ser grandes dos dois lados. Por quê? Quando ele calcula uma ponta grande de um lado e a outra é menor, ele diminui a diferença. É como se as duas pontas fossem do tamanho da ponta menor. É assim que se dá o cálculo. E não uma ponta média, por exemplo. Pega a menor, soma com a maior e divide por dois. Não é isso, não. Ele diminui. Ele dá desconto. Se a ponta, sei lá, vamos supor que a ponta tem três pontas no ramo secundário. A do meio, de um lado, mede ali 20 centímetros. E a outra, do outro lado, mede 10. Ele vai considerar, para cálculo da pontuação, a altura de 10. Entendeu? Como os dois lados tivessem 10. E não como os dois lados fossem 15 a média. Entendeu? Ele desconta aquela diferença. A diferença de tamanho de uma ponta para a outra. Aquele ponto é subtraído. Então, por isso que é tão difícil encontrar os ecos de 400. Porque você encontra, geralmente, ele com as três galhadas. Às vezes, até com quatro pontas no ramo secundário. Porém, aquelas pontas são muito irregulares. É uma grande, uma pequena. Ou duas pequenas e uma grande. Ou são grandes de um lado e do outro. É toda diferente. Ou seja, não tem as paridades. Elas não somam um lado da galhada igual ao outro lado correspondente. Entendeu? É isso que faz a grande diferença na score. É aquele caso de, por exemplo, se abater um elco de duas pontas apenas no ramo secundário. Ele dá 380 pontos. Dá 360. Ele não tem nem três pontos, mas ele dá tão grande. Porque se aquelas pontas forem grandes, entendeu? E os correspondentes forem muito parecidos, né? Igual ou muito próximo ali. Ele dá essa pontuação alta. Entendeu? Mas é um desafio. Mais complicado. Mas quando a gente encontra um de quatrocento é bom. Isso é. É, galera. Vamos aí. Vamos aí chegando a uma hora, cara. Mais de meia hora aqui de caçada para a Missão 2. Aqui na bota dos Calda Preta. E nenhum raço. Ele tinha alta velocidade aqui. Seguindo na direção do barril aqui. Vamos em busca desses Calda Preta, galera. Não é moleza. Olha isso. Uma fêmeazinha. 40, 55. Deve ser uma fêmea. Elite até tirou o Puyguen. Por modo de ele não ficar correndo e fazendo raiva para nós. Vamos aqui dar uma caminhada agora. Ver se a gente encontra a raça de um Calda Preta macho. Porque Calda Preta são animais de bando, né? Se encontrou um aqui, muito provavelmente você vai encontrar outro bem perto. Olha, Elite. O Calda Preta chamou. E o Hunter Mate não pegou. Vai andando aí devagar. Eu já sei a direção mais ou menos que ele chamou. Ah, então vai lá. Vai lá. Derruba o bicho aí. Que se você vir, tu puder ajudar, ele vai ficar feliz. Você quer que eu marco para você aqui, seu Elite? Tu abateu o bicho? Está deitado no chão aqui, mano. Você mediu a distância? Deu 70 metros aqui, eu acho. Por que eu calculei. Acaba bruto da porra. Eu acho que eu não consigo viajar aí. Eu preciso de mais 4 minutos para poder chegar aí. Eu vou marcar ele para você aqui, botar um X e você... Isso, marca aí eu vou seguindo, porque já que tu abateu. Fala aí das características do animal. Marcou de quanto a quanto, a distância, a arma. Fala para a gente poder passar para a galera a ideia. Eu não peguei nada, moço. Quando eu focaria a distância, eu taquei fogo, né, moço? Tá, mas a score dele marca ali, porque ele pede um score de pelo menos 135. Não cheguei a pegar, mas ele tem uma galhada bonita aqui ali. Isso, então bacana. Marca o X aí que eu estou indo. E aí eu chego lá para coletar. Vocês estão vendo, né, galera? Com os amigos é muito mais fácil. Como disse o Jatobar, rapaz, eu estava fazendo sozinho, mas estava difícil. Então, chamem aí os amigos aí. Eu vou buscar um calda preta para fazer um disparo aqui, para a gente ter uma noção da estratégia do disparo. Vamos ver. Chamou uma fêmeazinha aqui nessa direção. Ué. E falamos, falamos e não comentamos mais do evento do Call of the Wild. Galera, se juntem ali com os companheiros do grupo do... Do companheiro Kodik, né? E eles estão com o desafio aí nesse próximo final de semana no Call of the Wild. Então, para a galera que joga Call of the Wild, fica atento. Que o desafio deles é para você caçar e derrubar o maior viado vermelho, né? Então, precisa ser aquele... Acho que o diamante, sei lá como já acho que calcular. Tem várias bonificações, mas precisa ser o maior, né? High score e tal. Aquela coisa toda para você poder levar... Uma bela de uma caneca. Bom prêmio ali. No evento, não, Alex? Eita, som da bexiga. Bom mesmo, mano. Vale a pena. Vale a pena. E no envio, né, Elite? A entrega. Exatamente. O desafio está bem legal. Então, já comenta aí do desafio lá, Ramon. Por favor, vamos ajudar os nossos companheiros ali, né? O cara, eu achei bem bacana, né? O desafio, ganha a caneca e a partir da comunidade daqui vai ganhar os 30, né? Se... Quem pegar uma... Isso, a gente vai fazer a caçada lá para o evento para apostar, né? O Elite já se comprometeu. Ué... Ele não quis cair com um tiro de intestino, não. Deu. Olha lá, tá acertei aqui. Ah, amanhã dá mais uns 4, tia. Dá só as primeiradinhas, acho. Isso aqui, galera, não é para ele gastar a bala à tua, não, tá? É porque eu preciso de oportunidades com essa Coach 45. E a arma também não ajuda. Ela não ajuda. Então, como o animal está ferido, está já babando para cair. Então, ficou mais fácil. Eu aproveitei. Mas, aí, tem o bichão do outro lado esquerdo ali. Ele só embarcou. Tá bom. É... Devo, você viu o evento lá, né? A gente já comentou do evento, a caçada do viado Calda Preta. Sim, sim. Do viado vermelho lá. E como a gente comentou anteriormente, muito bacana o evento dos companheiros, não? Ah, cara. É uma iniciativa ótima. Turma devia se juntar e fazer mais. E a ideiazinha da caneca ficou bacana. Adorei. Vou participar. Oh, mais um ali. Então, beleza. Já se inscreveu lá no grupo do Zap, né? Tem que se inscrever no grupo do Zap lá. Mandar um salve para a galera. Não, vou me inscrever assim que eu terminei essa caçada aqui. Meu telefone está carregando. Maravilha. Oh, Ramon, se puder, manda o link ali do vídeo lá para a galera. Ou o nosso, ou o vídeo original que eles fizeram lá. Tudo bem. Beleza? Acesse o canal ali, se não for te atrapalhar. Eu evito sair da caçada, tá, galera? Por isso que a gente pede ajuda para os amigos. Você fica saindo e voltando da caçada, já viu. Mas se inscrevam lá, está bem bacana. A galera que joga Call of the Wield pode ser o pessoal que joga nos consoles também, tá? Não tem restrição de plataforma, não. É caçar, se junta lá. Que a galera lá faz sempre um bate-papo ali pelo Zap. O comunicador oficial deles lá é o... Marca lá Elite, marca lá Elite onde está o meu X que eu vou colocar aí fora. Eu vou sair ali. Por que? Está dando erro aí? Já saí fora. Ah, moço. É lá na ilhazinha. O que aconteceu? Aí... Deu erro. Deu um erro, Crandão. Ixi, calma. Eu ia atirar na fêmeazinha ali, mas aí aparecia um urso, mas leva o urso, né? Vamos lá coletar esse bicho para ver se dá. Ah, eu estava comentando com os outros caras, companheiro. O Ramon comentou sobre o evento. O Eudes, o Eudes, comenta com nós lá. Rapaz, vamos dar uma força para aquele pessoal ou não vamos lá numa caçadinha de Call of the Wilde ali na busca do veado vermelho maior? Faz, vamos demais. É um evento legal e... O veado vermelho, eu acho que dos animais do Call of the Wilde, eu acho que é um dos mais bonitos. É um animal bonito, muito bonito mesmo. Vai ser uma caçada muito... Vale a pena. E até fácil de caçar, né? O veado vermelho, eles andam em barro ali, bem, bem legal ali. Tá, eu vou tentar tirar mais de cinquenta metros naquela family só para a gente ter ideia, já que não apareciam os machos. Não apareceram. O Eudes, deixa eu tirar uma dúvida aí com o pessoal. A galera que matou o Mula do evento, foi em que mapa? Matei em Nobres. Boa, naquela torre lá do meio? É. É, eu tô aqui também. Mas pegou também, tem gente que matou lá e deu certo. Aonde? Pegou. A partir das torres montadas? Sim. Olha, eu tenho boas torres lá, inclusive, quando lançou o evento, eu tive algumas oportunidades lá, mas acabei nem ativando a missão, deixando pra gente caçar mais a parte. Mas é isso, cara, show de bola. O Ramon, eu tava agachado de longe, uns oitenta metros da cauda branca, né, agachado ali na direção dela, pra a bicha me vir ser correndo. Mas, nossa. Tá de brincadeira, doc. Tá esperto demais. Os bichos tão ligeiros. Será que você tá querendo que eu use um redutor de cheiro? Se for machinho, até uso. Eu trouxe, tá? Na dúvida aqui, eu trouxe o redutor de cheiro. Porque eu considerei aqui o negócio, tá vendo aqui, ó. Redutor de cheiro aqui, ó. Essence Eliminator. O famoso Rexona do derrubado. O cara aproveita que tá bem barato, né? Pra usar a vontade. Oi, oi. Outra coisa que ficou boa também é a taxidermização, né? É. Qual que foi a melhoria da taxidermização? Antes ele cobrava dois mil james. Isso. Agora depende do animal. Pra mim tá aparecendo 68, ou o outro apareceu 100. É isso, irmão? Sim. Vocês confirmam ainda? Ele diz que ele mesmo se paga. Baratinho. Pra tirar foto e pra taxidermização. Pô, bacana, cara. Uma novidade. Vale a pena enfatizar. Eu vi ali os menus tudo ali, mas nem... Nem dei atenção. Ó. Vamos ver a caldinha branca. Era a tiranela na linha dos 60 metros. 78. Tá funcionando. Deixa eu usar esse redutor de cheiro. Pra ver se aquela sem vergonha vai colaborar. Deixa o marido do eco pra cá. E eu vou usar um redutor de cheiro. Só pra gente ver. Vamos ver se é bug shot na linha dos 60 metros. Ih, rapaz. Ele já dá 60, moço. Aquela que largou foi a corrida de lá pra cá. Caramba. Tá muito perto dessa bicha. Não vai dar 50 metros não. Lá, ó. Falei pra vocês. Tá perto demais. Eu usei o eliminador de cheiro. Parece que eu gerei. Foi um atrativo. Aquela pastilha lá pra cá. Não tem a distância não. Mas só em boa. Valdeci e Paulo na área. Salve. Bem-vindo, companheiro Valdeci. Meu mula, eu achei ele longe de uma torre. Fui chamando e levando ele até a torre. Demorou, mas deu certo. Levei ele no chamado. Uns 350 metros. Até a torre. Ô cabra bruto. 48 metros. Deu corpo, pescoço. Osso do pescoço 3. Pulmão, coração. Pata dianteira. Osso do pescoço 2. Sapri, que é a fia de quem. Aqui todinha, cabra. Hum, aí, ó. Não é moleza, não. Pergunta. Por que que não funcionou assim lá no cítico? No rusa, amor? O doc pediu pra nós derrubar o rusa. Não podia ter acontecido daquele mesmo jeito. Daí tá de rosto. Eu tentei fazer já umas 6 vezes aquela missão. Ah, eu pensei, pensei. Tem aquela missão como foco, mas é, só vou conseguir, só eu conseguiria caçar só no final de semana, só essas missões. Então, eu vou aproveitar logo hoje, tá? Aproveitei aqui e a gente fez aí a caçada e tá dando até sorte. Ó lá, ó. O ursinho dá um bocado de CSS.36. Ele tá dando sorte. Vamos lá, galera. Vamos coletar aquele cauda preta ali, porque, né, o Elite precisa bater o cauda preto e ele não apareceu. Já que os amigos estão aqui e encontraram o bicho, né? Se derrubaram. Vamos lá que é pra servir o bicho. Vida Game Brasil! Salve! Bem-vindo, companheiro. O Caba chegou aí conosco, aí, direto da... Do YouTube só. Manda um salve. Tá salvado, meu amigo. Cadê o buraco? Oxe, o The Hunter tampou o buraco pro tratador. Ah, não. Tá ali. Não que o bicho vai comer se não tem um buraco, mas tá vazio, galera. Tá até com o capim lá dentro, já. Ramon, qual é o critério do El? Ramon. Ixi, é uma fêmea. 14 pontos. Ah, ali é uma fêmea, mas eu vou ensaiando. Rapaz, mas dá uma sorte a 30R. Nossa, nossa. Tava até com saudade dessa bicho. Ah, Elite, eu ia perguntar, não, eu acho que não esqueci. Ah, as armas premium não conta não, né? O ponto caçador? Não, na verdade, as armas premium, cara, o que conta é o calibre, tá? Tu tem a 30R normal, tem a gravada e a gravada 3, a gravada 2, tanto pra te fazer mil abates com uma delas ou com as três. Entendeu? O Doc só vai te pagar mil pontos de caçador por mil abates com esse calibre. É porque a 243 eu tava caçando com ela, que eu ganhei, né? Do evento. E não tava dando, não, o ponto. Não, aí tem uma diferença. É a questão do ponto da arma do evento. As armas, pra te dar o ponto de caçador, ela tem que tá na lista de conquista. Lá no menu de conquista, ela tem que aparecer. Essas armas de evento aí não dá. Tu vai conseguir o ponto de caçador pela espécie, entendeu? Que tu abateu, mas não pela arma. A arma não. A arma de evento, ela não dá porque ela não tá no menu de conquistas. Beleza? Beleza. Então, tu vai lá no menu de conquistas do jogo, vê se a arma tá lá. Por quê? Qual a diferença do menu de rank pro menu de conquista? O menu de rank te diz, ó. Tu tá com tal progresso desse calibre. Pras espécies, né? Beleza, que as espécies não se repetem. Então, tanto faz um menu como o outro. Vão tá sempre com as mesmas espécies do jogo. Mas, na questão das armas, o menu de rank te mostra, por exemplo, o calibre da ponto 300. Beleza? Então, tanto faz 300 preta como branca. E ele te mostra 300 carb. Ou seja, são conquistas diferentes. Mas, no menu de rank, você tem as armas individualmente. Todas as armas que estão citadas no menu de conquistas, elas permitem, elas contemplam os abates do ponto de caçador pela arma. Ah, eu tenho uma 10GA. Gosto muito da 10GA. Eu tô com 500 abates na 10GA normal. Eu vou comprar a 10GA premium pra poder fazer mais, né, 500 abates pra eu conquistar. Não vai. Não vai te dar os 500 abates. Tu não vai conquistar o ponto da arma usando a 10GA. Tu vai receber o ponto do animal. Mas, da arma não vai. Por quê? Porque ela não tá na lista. Ela é uma arma de evento. Ela não tá no menu de conquistas. Beleza? Então, as armas que não estão no menu de conquistas, elas não te dão o ponto de caçador da arma. Da espécie, sim. Tu pode abater, que é tranquilo. A 30R gravada, como eu sei que ela tá lá, eu vou abater tudo pra encher a barrinha da 30R. Tá bom? Que é só pra isso. Tome uma calda, uma female Elk 281kg. Bom. Pesadinho, hein? Nossa. Essas são as Elks buscadas ali na nossa, na competição da... Rolical. Rolical é a competição das 5 maiores fêmeas. As 5 fêmeas abatidas ali. As 5 fêmeas Elk mais pesadas abatidas na caçada. As primeiras 5 fêmeas. Então, você busca sempre essas maiores aqui. Competição Rolical. Aquela competição que dá o troféu da... Da fêmea em cima do pedestalzinho ali. Bacana o troféu. Já ganhei algumas vezes aquela competição. Depois eu parei de caçar mais. Do Elk, ganhei do maior e da 12. Já batei com a 12. Te deu aquela 12 do cano cerrado lá? É. Tudo aí. Show de bola aqui do troféu. Que é um troféu muito legal. Daquele troféu lá eu consegui ouro e consegui... 2 de bronze e o de prata não consegui. Da Rolical eu consegui. Os de prata e o de ouro. E o de bronze também. Na outra conta que eu tenho. Já tem essa das fêmeas dos Elk, mas nunca dou sorte não. É, precisa caçar bastante, cara. Precisa caçar bastante ali. Porque como só valem os 5 primeiros abates, Então você já tem que abater os melhores animais. A dica. Tem que ser Elk que marca no peso mínimo pelo menos 270 quilos. Entendeu? 270. Porque eu já focalizei Elks que marcaram ali. É. Aqui, ó. Deixa eu pegar essa aqui. Marcaram até mais, ó. Tá vendo? 260, 310. Ainda é pouco. Você tem que focalizar esse animal. E depois de focalizado, ele tem que marcar no peso mínimo pelo menos 270 quilos. É a tua melhor chance. E sempre confiar na focalização, né? Nunca no rastreamento. Exatamente. Ó quem tá lá. Aquele cabo me dá um ICSS até bom. Então... Pelas costelas dele pra varar o pulmão. Não atirei bem no meio da coluna, como aquele alça lá atrás. Não atirei mais um pouquinho pela direita dele, que é pra varar o pulmão. Muito boa a efetividade dessa 30R. Não mudou nada. Depois da 340 e da 300, né? Essa daqui foi... Acho que a... A terceira ou quarta arma que eu... Que eu vinha completar as conquistas. Muito bacana. Ó. Quem tá patinando ali. Ela vai desenganchar. Se ela não desenganchar, eu vou atirar de... De curso 45. Preciso de abate pra essa curso 45. Não tenho nem dado atenção pra ela ainda. Tô focado nas espécies. Mas aqui, como a gente já completei mais de mil abate cada espécie daqui desse mapa. Só vem aqui em eventos e coisa e tal. Ó lá. Ela desenganchou. Falou que é a tira... É, os animais não ficam enganchados o tempo todo, não. Se fosse ser uma fêmea e tal. Alguém precisando do mula aí? Eu, Devon. Opa. Pode entrar na minha sala aí que tem aqui que... Eu acho que dá. E eu tô... Qual é tua sala, irmão? Do caldo preto. Bravo, Romeu. Sem a padrão do Elite. É 0031. Tá. Deixa eu chegar aí, Romeu. Ó, e o Elite convocou a galera aí a adquirir o bonézinho do Brasil pra gente usar como símbolo aí da comunidade, né? Então, quem de vocês aí já adquiriu? Quem tá pensando em adquirir ou não vai adquirir? Fala pra nós aí quem adquiriu. Já tô com o meu. Já tô com o meu, inclusive usando na caça. Tá dando sorte. Aí, aí, ó. Viu? Fica a dica aí. Acho que é bacana a gente ter isso. É um traje que, né, apresenta bem o bonézinho do Brasil. Ficou muito bonito. E... E fica bacana. Gosto de utilizar esse bonézinho aqui. Vamos que vamos, galera. Tô chegando ali no ponto que o caldo preto tá caído. Tem. Fala, galera. Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E vocês estão ligados que a gente derruba, galera. Não tô conseguindo entrar, Romeu. Opa. Limpa os castes dos jogos. Fecha o launch, desloga, loga de novo, limpa os castes e tenta nas casas. Principalmente. E a gente derruba o Elite aqui na bota dos bichos. Ramon não encontrou nada de Elk por aí. Tinha um rosto ali, mas há 40 minutos. Eu tava seguindo ali. Tá empecipado aí. Bacana. Aqui só encontrei esses bandos de fêmeas aqui. O companheiro derrubou aqui. Derrubou o Calda Preta bem aqui. Eu vou coletar pra ver se é outra missão. Servindo, né? A gente já tá, ó. Primeira meia hora pra se caçar o animal. A gente tá quase uma hora já, né? Nessa caçada pra segunda missão. Não é brincadeira, não. Vai dar um trabalho. E olha que o Elite não achou nem rosto o Calda Preta ainda, tá? Tô contando com a ajuda dos amigos, então. A nossa intenção é trazer a missão, trazer o objetivo e mostrar a dinâmica da caçada. Então aproveita aí e pede apoio dos amigos pra você chegar nesse objetivo. Matar o Calda Preta de espingarda eu matei. Né? Mas foi uma fêmeazinha lá. E nem deu a distância que a bicha se largou a correr na minha direção. Então fiquem atentos aí. Se preparem pra essas condições aí de disparar. Olha lá o boné do Brasil dando sorte aí. É o Diego ali. O Diego. Porco Monteiro de 1180. Olha, olha, rapaz. Bacana aí, né? Bacana aí o... O companheiro Diego trazendo esse presente. O Gomes pegou uma porra calbinha. É caçada de evento, né? Caçada de evento. O derranta costuma dar uns presentes. Eu acho que esse Calda Preta aqui. Ele matou aquele aqui, ó. Passou fogo nos pulmões do bicho. Vamos lá, galera. Vamos ver se esse bicho dá. O Doc tá pedindo um Calda Preta pelo menos aí de 180... 130, né? 135 ali de score. E vamos ver se esse aqui serve a batida pelo menos de 50 metros. Entrei, Romeu. Ó. Conseguiu? Consegui. Abatei esse bicho aí. A distância deu, ó. 57 metros. Mas a score não deu não. Deu só 95. Na casa de cima, né? Tá vendo? Tem que usar uma book short. É, entra na casa de cima. Ó. Bem pequena a galhada do bicho. Um rastro, um Calda Preta, 18 metros. Qual o peso desse bicho, Romeu? Tem que ser os Calda Preta que marca até 95 quilos, né? O peso máximo deles. Porque é pequeno. Tem certeza que você entrou na minha sala? É, e esse aqui não serviu também. Ah, agora sim. Agora conectou. Quem tá lendo aqui, tá no loading aqui. É quando toca a música aí, é porque conectou. Tá ganhando. É, que apareceu agora pra mim, conectado aqui. Só ser esperado ali. Cara, não deu não. Acho que nós enroscamos nessa missão, Ramon. Primeira chance ali. É pequeno esse daí. É, primeira chance aqui foi com o nosso companheiro ali. Foi o... Foi você, né Alex? Quer bater o... Isso. Elite. Oi. Seguindo... Seguindo reto pela direita aí da ilha, tem um urso que eu atirei nele também antes de cair. Ah tá, é. Mas aí já caiu, já tá perdido, né? Se ele estiver vivo, beleza. Nós derrubamos o bicho. Eu vou na direção da torre e olhar essa parte de cima do mapa, porque ele tem boa incidência de cauda preta. Ver se tem uma oportunidade aqui. Porque o maior dos desafios começa aqui, pra você encontrar o animal. É abater só parte do processo. Encontra esse bicho, dá um trabalho. Tô correndo pra ir, velho. Beleza. Esse mula aqui, ele marcou mínimo de 95kg, então é pra dar, né? É. É 91, pede? Pelo menos 91. De cima de uma torre. Mas correu. Mas correu, hein? Deu uma flechada na sustela do bicho. Dá 15 metros, deu corpo, hein? Meirei no meio das costas do bicho. Porra. É um brincadeira. É o Zork testando sua paciência. Então a estratégia, você flechou, espera uns 5 minutos, tá? Aí você sai atrás dele. Evita você atirar e sair atrás desse bicho, tá? Mas a flechada tá bem no meio dos pulmões dele aqui, ó. Entrou até o talo. Então, mas você foi lá, coletou a pista. A pista disso foi o corpo, você volta e fica quieto lá, espera uns 5 minutos. Ó o urso lá, ô Alexandre. Teu urso tá caído dentro d'água. É, eu tinha tirado ele, então. Ó lá, ó, não tá focalizando, ele tá morto já. Não. Ele tá reclamando, mas não focaliza, ó. Os fazões não dá SS não, né? Dá em voo. Todos eles dão CSS, cara. Só precisa ser abatido em voo. Ah, foi mal, desculpa a bizonhada aí, que eu matei ele no chão, não deu não. Não, é as aves pra eventos, tá? Pra missões e tudo mais, eles precisam ser abatidas em voo. Senão, eles não dão CSS. Ele só conta o kill pra encher a barrinha, né? A conquista do abate. Mas as bonificações só vem se o animal for abatido. Que vem em voo. Isso. Ah, Eric. Calda branca, calda preta é de 95 quilos. Tô seguindo aqui. Fugir não, menino. Vai lá, Ramon. Boa sorte. Tu já completou, Ramon, essas missões tudo? Já. Ramon tá de 2430 quilômetros ali, cara. Vixe, é o cara, velho. O caba é bruto. Ó, tem uma calda preta que chamou e tem um urso acular que ainda não está morrido. Esse urso tá fazendo cocô aí, velho. Que é a posição que ele tava. Olha lá. Balançando o popote. O outro também, olha lá. É que não tem nem raça de calda preta macho aqui. A melhor chance tá sendo ali que o Ramon tá no raça de um. O Alexandre, né, o Alex Gamer, ele derrubou um aqui. Mas o bicho era pequeno e eu não encontrei nem raça de calda preta. Não esquece de entrar nas fotos pra tirar foto. Sem sentir o testar aqui. Vamos lá. André Donato na área, mo. 108 quilos, velho. Bem-vindo, bem-vindo. Completou? Deixa eu botar o modo foto. Completou. Aê, mais um companheiro garantindo o lift aí, né? Não, falta o porco. Falta só o porco agora. Ah, mata um lá. Pra abrir a oitava. Esse tratador aqui de perto aqui. Matam lá de 180 que dá. Olha a arte, olha a arte. Esse tratador aqui de perto aqui, eu acabei de espantar os bichos que eu passei por ele. Mas o outro lá eu não mexo ainda não. Se você quiser ir lá, tá ativo. Oh, oh, oh. Boa. O urso quer me atacar. Deixa eu só habilitar a missão aqui. E eu avistei dois ursos ali. Passei fogo num um, passei fogo no outro e ele tá correndo. Eu acho que ele tá acertado. Aquele... Tá bem na ponta do rabo da calda. Quem fala? Rabo é uma conotação. Os corredos acima de mil, virei árvore aqui com o lado do estapu. Tá bravo. É pra você atirar por conta do bicho e tal. Tome 72 de CSS aí. Rapaz, os ursos estão pagando bem mesmo, viu amor? Não é brincadeira. Tomei tudo, eu acho. Ferreira Game na área. Tchau, Romeu. Boas, companheiro Ferreira. Bem-vindo aí, né? Um boas pra toda a gente de Portugal. André Donato. Todo mundo aí já conseguiu a arma. Conseguiu nada, cabelo. Ele tá caçando agora. Mas a maioria dos caboclo aí já tá aí. Quem já conseguiu a arma aí? Alex Game? Ainda não. Bravo, Romeu. Sim. Devon. Falta dois. Duas missões. Real. Wild. Não. Pim-pão. Ainda não. Ixi, rapaz. Então assim, foi a maioria, mas não foi bem a maioria não. É. Mas já tem uns companheiros que conseguiram. Elite começou agora o pack de missão. Fiz a missão de número um. Já emendei na missão de número dois, mas não tô achando os calda preta, né? Como que a gente sabe, não é novidade, tá? Porque quando você tá em missão, não acontece isso aqui, rapaz. Os bichos ficam aí difíceis. Ó, 75 a 90. Eita. Achei o calda preta pra seguir. Calma aí. Só pegar os ursos aqui e eu já volto pra pegar esse ar. Achei. O calda preta marcando de 75 a 90 quilos. Não é o máximo, né? O máximo que ele marca é 95 quilos. E ainda precisa ser a focalização. Ali é no rastreamento, mas pelo menos é um calda preta pra gente seguir. Deixa eu confirmar aqueles ursos que caíram aqui. Eram dois ursos andando. Aqui na minha frente. Não, não dispensar bate de um urso, né, galera? Ainda mais os 221 quilos, né? Deu 20 e 500. 197 metros bateu que o bicho caiu. Ó, o marrom. Tome 96 CSS pra vocês aí. Agora, cadê o outro que correu? O outro eu acertei, eu sem vergonha correu. Aí eu dei mais um enquanto ele corria ali. Mais um. Só garantia. É. Ó, deu um tistinho. Ah, tem que ir caminhando, cara. Ele não vai cair muito perto. Aí ele cai. Acertei a bunda do bicho. E eu quis dar já o outro pra ele cair. Desse jeito. Companheiro Marcos Paulo Tonioli. Tchau, velho. Bem-vindo. Peru, Sambacítica, Coyote, Urso e Raposa. Máximo de CSS de 120 até 160. É, esses animais estão pagando bem, cara. Então fica a dica aí pra se juntar uns genes aí, ó. Só derrubar esses bichos. Nós estamos na missão aqui do... Do... Do evento. Pra derrubar o calda preto. Mas aparecer o urso. Nós aproveitamos a oportunidade, né. Já mesmo já tendo completado os megabytes e coisa e tal. A gente vai ter que aproveitar as oportunidades. Pra poder juntar os genes ali. Pra comprar munição. Aquela fuleiragem toda. Ali onde que ele tá. 30R da sorte na caçada de urso. O calda preta não para de fugir. O segundo tiro que ele tava correndo eu não acertei. Mas tava mirado nele. Até agora, pra mim, a do calda preta foi as mais difíceis. Cara, o calda preta macho chamou ali, ó. Calma. Tem que matar esse bicho a pelo menos 50 metros de distância. Mas ele tá do outro lado do brejo. Eu vou ficar de um lado chamando ele do outro, né. Precisa que ele atravesse o brejo pra se aproximar correndo. Igual a fêmea aquela hora. Eu já tenho um rastro marcado ali. Deixa eu até limpar aqui o negócio. E depois marcar onde tá aqui o rastro. Porque chamou um ali na frente pra não dispensar aquilo que chamou, né. Mas caso ele não sirva pra missão. Caso ele não dê ali os 635 pontos pelo menos. Esse outro ele já é uma alternativa. E tá mandando bem. Tá praticamente uma hora. Ó, tamo há uma hora e meia, né. Nessa parte de buscar o calda preta. Pro bicho poder chamar. E de caçada nós tamo com duas horas já. Aliás, tamo com uma hora e meia de caçada. E uma hora foi seguindo esse calda preta aqui, né. A primeira meia hora a gente já completou ali. A missão do calda branca. Cadê o bicho? Chamou bem pra ali no meio da floresta, lógico. Não seria muito fácil, né galera. Ele está usando o redutor de cheiro. Tem 8 minutos ainda de kit fedorento. Tô agachado. Então, assim, não é pra esse bicho estranhar a nós, não. Como ele chamou no meio daquele mato ali. O jeito de nós achar um lugar de boa visibilidade aqui. De bom campo de visão. E depois esperar ele se aproximar. Ó, o raço de calda preta aqui me parece uma fêmea. Raço muito fininho. Paz estranha, tem rastro dele fugindo. Aí do lado do rastro fugindo, tem o rastro dele caminhando. Aí do outro lado já tem um fugindo. É que ele fugiu, parou, deu uma disfarçada. Ah, vou correr de novo. É atleta esse daqui. É seguindo o bicho, amor. Boa sorte aí que chamou um aqui também. Vamos em busca das missões, né galera. Vida Game, você tem quantos anos você caça na vida real? Ô, Vida Game. O Elite já caçou, né cara. Foi criado no mato, na fazenda ali. Quer dizer, na cidade, mas sempre meu pai trabalhou na fazenda e tudo mais. Então, tive ali os contatos com a natureza. E sim, já pratiquei aquelas caçadas de subsistência ali, né. Matar um bicho pra garantir a mistura do feijão. Mas eu tenho um bocado de tempos aí. Eu tenho 42 aninhos, zero quilômetro aqui, cara. E já faz bem uns 20 que eu não caço. Mas gostava da caçada, gosto do desafio aqui de estar em busca desses bichos. Aqui o campo de visão tá bom, o bicho tá pra acolado. Eu só tenho que medir ali a distância dos 60 metros, ó. 90. É brincadeira. Tem um pisando aqui do meu lado. O meu futebol. É uma fêmeazinha lá, ó. Tu toma jeito sem vergonha. Na hora que eu fui pegar o binóculo, o bicho... Tá. Tô chamando o machinho e a fêmeazinha que tá vindo aqui, ó. Ah, rapaz. Eu vou espantá-la pra lá, pra ver se ela não espanta o macho. Olha aí, Sam. Tu corre. Depois o cara disse que não muda, né, o comportamento dos bichos que você tá caçando em missão. Deixa eu mostrar pra frente. Olha aí, ó. De 75 a 90. A outra lá, porque eu peguei a arma... Eu sou zoado, ó. Esse que tá vindo ali, ó. Marca de 75 a 90. Se os bichos que são dele. Se ela correr pra acolá, senão ela espanta o seu envergonha. Tem que se tirar nesse bicho na linha dos 60 metros, galera. Olha ele lá. Mas tá, amor. Já vi a ponta da galhada dele. Vamos meter aqui a mira em cima dele pra focalizar logo. Olha lá, galera. De 75 a 85, de 160 a 200. Eu acho que ele dá os 135. E o bicho tá a 97 metros. É bom nós deixar ele chegar mais um bocadinho perto. Se um 62, eu já sei. Calma. Se ele andar... Por quê, né? Tem que ter um buraco ali pra poder dificultar a medida. Tá vendo? Naquelas pedras ali, ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Na árvore, 55. Ah, nós temos que esperar ele chegar nessa árvore ali. Acabou, Ramon. Bem aqui na árvore. Chegando na árvore, ele dá. Fábio Murari, rapaz. Bem-vindo. Salve! Marcos Paulo Tonio, ele falou que é só esperar e depois descer a linha no bicho. Achei que ele tinha lá pregado o pé a correr de lá pra cá. Que ele vai começar a correr também pra me distanciar dele. Pronto. Pela minhas contas, ele tem que chegar no pé da árvore. Mas ali já dá. É só eu ter visão dele. Um toque me sacaneando. Cadê o bicho? Ali já dá. Beleza? Eu sou um caba de fé e tem bastante bala. Tá acertado o bicho. Oxi. O que caí não, né? Nós vamos dar uma espiada. Calma, nós vamos dar uma espiada de perto aqui. Quantas pontas tem que ter o Elk? Como... Ih, rapaz. A tosse. Ih, rapaz. Pra onde que foi aquelas balas, Ramon? Aquelas munição? Acho que tá um pouco longe, viu? Não, tá longe não, moço. Eu mirei o centro da mira bem na altura da cabeça do bicho pra poder espalhar ao redor dele e tudo. O meu também, ele deu essa bugada. Não apareceu o rosto de sangue, não. Ô, moço. Eu meti a barra bem no meio dos peitos do meu. Quando eu peguei. Aí caiu na hora. Oxi. Não, eu abati a fêmeazinha lá. Quarenta e poucos metros lá. Mas esse aqui bateu. Só que eu não vi ele se sacudindo, não. Vamos ver agora o parado de chorar dele aqui. Vou precisar dar uns quatro tiros mais nele. Porque o bicho não tava longe, não. Aqui, moço. Tem rastro de sangue. Ele tá doido. Tô ficando aí, né? Doido nesse negócio. Olha aqui, ó. Atirei de lá. Tá ali. Ali é cinquenta metros. Aqui é uns sessenta e poucos. Entendeu, ó. É, ó. Mais ou menos isso. Por isso que eu já compensei a mira. Coloquei na altura da cabeça do bicho ali. Pra fazer o disparo. Aí o dog... Não, Leito. Vai dar um corpo aí pra você dar uma caminhadinha atrás dele, tá bom? Companheiro Bruno Gotardo na área. Junto com o Cairis Gamer. Salve! Bem-vindos, bem-vindos. Companheiro Fábio Muraio mandou aquele salve, né? Tamo junto. Tony Olho, só esperar e abater. E o Bruno Gotardo, Opelite. Tamo junto, Bruno. Cairis, acabei de conseguir minha duzentos e cinquenta e três do evento de dez anos. Rapaz, a dele veio com juros, viu? Mas, moço, esse número tá certo, Cairis. O H dele veio com um cano mais diferenciado. É um, dois, quatro, três, companheiro, né? Dois, cinco, três, não. Mas tá bacana, galera. Vocês viram que tá demorando um pouquinho aqui a missão a bater o calda preta. Mas encontramos o rastro do bicho. Sarrafiamos as costelas dele. Nesse caso aqui, nem adianta usar o porguento, tá? Porque o bicho deu o corpo, o porguento não vai querer seguir. Ele não vai ter muito trabalho, sabe como que é, né? Então, o jeito é a gente ir pegando as pistas aqui, ó. E bem devagarinho aqui na manha, seguindo o bichão. Daqui a pouco ele tá caído. Mas ele vai demorar uns quatro minutos, eu acho, pra cair, no mínimo. Daí, né, de quatro minutos a meia hora, e a gente já encontra esse bicho. Oi, Elite. Fala, companheiro. Consegui, completei lá, ganhei lá. Ganhei três torres, onze mil de dinheiro, né? Contando com as outras missões. Então, no final você ganha, acho que, três torres, mais três mil de GM e a dois, quatro, três. Recomendo ou não pra essa galera se envolver na caçada? Ah, recomendo demais. Ainda mais que eu sou iniciante de conseguir. Não tem nem desculpa, hein, galera. Falar que a outra pessoa conseguiu porque tem arma melhor do que a sua, não tem nada disso não. Dá pra fazer legal. Viu aí, galera? O companheiro Gabriel aí dizendo, vai caçar e para de fuleraio, que é só matar o bicho que completa. Para de pescura e vai caçar. É, isso aí. O Toniole falou ali também, né, que esses tiros aqui de bugshot, às vezes tu atira no bicho da cor, mas lá na frente ele dá intestino. Já vi isso acontecer, viu, Toniole? Tá certo, o raciocínio tá certo aí. Tá treinado. Olha o companheiro Ramon chegando de f3 no bicho. E aí, Ramon, o que que tu diz do disparo? Caiu, rapaz. Mas é bem pequeno isso daqui. Ah, mas tem que matar os pequenos. Vai treinando nos maiores, mano. Ô, Devon, tu atende, senão a mulher vai ficar brava, mano. Tô falando batido. Tô com um porcão na mira aqui, velho. Não posso, não. A pergunta, ela vai entender? É, tu não atendeu por quê? Ele, a mão, tava ocupado com o viado e pronto. Aí, acabou a conversa. Aí, acabou-se o casamento. E aí, rapaz, pra você emendar o assunto ali. Vai ser difícil. Deixa eu atender aqui, galera. Já volto. Não tem vergonha. E o jeito? Mas, amor, era um viadão. Era aquele bem bonito. E pronto. Aí, é que ferrou o negócio. Desviado, malhado. Não é, mano. Não, é. É, mas tu falar que era um pintadão aí. Ferrou o negócio. É, galera. Caçar de bate-papo com vocês. Mas não é moleza, não. Nós estamos caçando missão, tá bom? Missão de número 2 aí do evento de comemoração dos 10 aninhos aí de The Hunter, né? The Hunter trouxe a atualização essa semana. Trouxe aí o evento pra comemorar, né? Eu acho nada mais, nada menos do que justo com os caçadores, né? A gente que tá há mais tempo aí. A galera também que chegou agora. The Hunter se provando aí. Um grande desafio, né? Uma ótima opção aí pros companheiros a risada, brincar e objetividade. Não vai achar que tudo é brincadeira, não. Aqui o negócio é sério. Missão de hoje, né? São as missões aí do evento. Pacote de 8 missões. Elite iniciou a primeira. Deu meia horazinha. Nós completamos o objetivo ali, né? Pegar um caldo da branca de pelo menos 10 pontos atípicos. Mas depois dessa meia hora aí, nós já estamos com 1 hora e 41 minutos, né? Contando com essa meia hora aí, atrás do caldo da preta. Agora que eu consegui, né? Alvejar um desses bichos aqui pra missão. E aí também já tá chamando o outro pra colar. Como eu não sei se é grande ou se é pequeno, deixa eu chamar o bicho. E esse animal aqui ferido, fugindo. Talvez eu tenha que fazer outro disparo. Lá não pede um único tiro, né? Não, não. O meu eu dei 3 tiros pra eu ir cair. Mas caiu. Caiu. Então isso que é importante. Era essa dúvida que eu queria esclarecer. Só porque Bale trouxe. Só não vai esquecer e dar outro tiro a distância menor. Isso, tem que ser. Tem que manter a distância. O disparo, ainda que seja mais de um. Ele vai considerar a menor distância. Claro. Companheiro André Donato. A arma ficou muito linda mesmo. Ela vai contar os mesmos pontos de caçador que a 243 clássica. Ô André Donato, essa é uma arma de evento, cara. Os abates delas não contam pontos pra conquista de pontos da arma, tá? Pro caçador. Vão contar os pontos dos abates das espécies. Tipo, tu não completou o viado de calda preta, tu matou com ela. O calda preta vai contar. Mas o ponto da arma, não. Ó, o viado chamou lá na frente. Foi lá no rumo que eu tava olhando. O que você tá dando no jogo? Não, tu caiu, cabalinho. Companheiro Everton na área, dando aquele boas pra toda a gente. São Céus! Bem-vindo, bem-vindo, companheiro Everton. Missões de comemoração, né? Do evento de comemoração dos 10 anos de The Hunter pra vocês, galera. Vamos lá. A primeira missão era derrubar um calda branca de 10 pontos. Nós sentamos o sarrafo no Sem-vergonha. Agora o Doc tá pedindo na missão número 2 um calda preta batida a mais de 50 metros. Usando uma shot gun, né? Usando bug shot aí. E ele pede ainda que esse animal tenha pelo menos 135 de score. Ramon, já tirei nele. Rapaz, tu tá de brincadeira que não vai dar a distância, amor do céu. Ai, ainda bem, caba. Corre pra distância. Que eu tô de bug shot, mas não tem distância mínima, não. Eu ia atirar no bicho, medi, deu 48 ali. Eu falei, não, que susto. Deixou me distanciar. Talvez esse tiro não pegou, mas não tem problema não. Ele já tá ferido, tá, galera? Por isso que ele só sapricou só pra mandar notícia. E marcou de 160 a 200 pontos. Quer dizer, dá 135 de sobra aqui. Desafio é só coletar o bicho agora, né? Derrubar ele. Ah, demos um tiro, deu corpo, tá correndo. Acabei de fazer o outro disparo nele fugindo, porque eu poderia ter feito o disparo logo que eu mirei. Mas não quis comprometer a questão da distância, né? A missão pede disparo a pelo menos 50 metros, tá? Então não pode dar 49 nos quebrados, não. Tem que dar 50.1 ali, 50 metros, um centímetro. Se deu menos, ferrou. Aí ele cai, galera. Relaxa que se ele não cair, eu vou achar novamente passar fogo nele. Mas assim, objetividade. Essa aqui é a missão. Eu acho que eu acertei. Tá doido, amor? Tá de 77 a 93% de vida? Oxe, deve ter pego um chumbo só na orelha do bicho. Então calma. Só usei ele. Mete que lindo. Então calma aí, ó. Usei redutor de cheiro de novo. Que tinha acabado o meu. Por isso que ele veio tão fácil ali. Mas com redutor de cheiro foi bem tranquilo. E aí eu dou uma caprichada. O importante é que tem que acertar o bicho. E não pode ser a mais de... Não pode ser a menos de 50 metros. Mas relaxa. Deixa o bichinho fugir que daqui a pouco nós encontra. Jean Ricardo na área. Salve! Bem-vindos, companheiros. E galera, vocês que estão com a gente aí no YouTube. Dá um pulo na Streamcraft lá. Segue o Elite, moço. Eu não tô transmitindo agora que tem uns negócios, né? Eu deixei configurado, mas quando eu fui mandar. Eu loguei de novo lá na conta. E aí ele vai e pede. Pede que eu coloque a chave. Não, eu não coloquei, não. Aí não tá transmitindo agora. Mas nossa plataforma de live oficial, né? Que é participar do bate-papo e acompanhar as caçadas. A gente tá sempre na Streamcraft. Aqui no YouTube só pra caçadas de eventos. Mas eu tô assistindo. Mas eu tava achando que esse negócio tava funcionando, não. Mas eu não tô acompanhando nada pela Streamcraft, não. Vou ligar o notebook aqui do lado aqui e deixar acompanhando lá. Porque o Elite tava envolvido ali na... Na... Na caçada do... Aliás, a gente tava fazendo uma caçadinha normal e eu mandei lá. E aí depois o notebook deixei de desligar ali. Mas é verdade, meu rei. Tá mesmo, ó. Então, bem-vindos aí. É que às vezes o... Quando eu fecho a aba do navegador, ele desconecta lá. Aí eu tenho que voltar a inserir a coisa. Eu não quis voltar, não. Já tava aqui. Mas é isso. Então, obrigado pela presença. Olha lá. 74 seguidores, galera. Precisamos chegar aos 100 seguidores na Streamcraft. Pra gente poder abrir o fã-clube ali. Obrigado pelo apoio aí. Toda esta galera que nos acompanha, cara. Agora ele tá vendo o negócio ali. Pode dar uns likes ali. Um negócio todo. Que é bonito esse negócio aqui pra transmitir. Chega ali, galera. Bom jogo aí pra vocês. Ainda dá de ganhar ainda umas moedinhas ali. Ô, bravo. Obrigado aí, companheiro. Valeu, irmão. Bravo. A missão número 8 é só matar um cauda branca, né? A 8... Sim. Foi a 2, 4, 3. Boa, também. Macho. Macho. Diz que a missão que deu rosca aí foi a do mula. Não. A 8ª é a última missão. Que libera depois que faz a 7. É. As 7 primeiras, né? Mas daí é a do cauda branca. Maravilha, cara. Boa sorte aí. Obrigado. Companheiro Daniel Gustavo na área. Bem-vindo. Salve. Companheiro Jean Ricardo. O que você achou das mudanças recentes do The Hunter? Mas, moço, eu achei que atrapalhou um pouco aquela hora que caiu ali a sala. Mas, fora isso, rapaz, o negócio ficou muito mais melhor de bão, moço. Tá permitindo aí, ó, a gente, né, receber as recompensas com os abates. Pra galera aí que tava free, né? Eita, eu não consigo comprar licença, né? Tudo mais. Agora já não é problema, né? Pode-se adquirir suas licenças aí com os próprios prêmios dos troféus, né? Dos seus abates. E falar em abates, nós tamo aí pelo menos com 19 abates, tá bom, amor? E tem um alejado ali. Quer dizer... Agora que eu vi o... Agora que eu vi o porquinho, deu 1.145. Olha, o caba matou o porco ali da missão. Belo leitão, hein? Cadê os cabra, então? O... O Ramon, consegue mandar o link do... Da StreamCraft aí no chat do YouTube aí, pra galera poder dar uma espiada lá, quem tiver interessado aí. Quem puder nos ajudar ali, galera, é só você se inscrever lá. O código do Elite na StreamCraft é 40613, né? O E... O E tem que ser maiúsculo. O E é 40613. Você encontra o Elite lá, manda seguir. E a gente tá juntando isso em seguidores, pra... Pra poder abrir o fã-clube lá. Fã-clube lá, Elite Brasil, dentro da plataforma da StreamCraft. Aquela mula, aquela calda preta bem, ele tá achando que eu não atiro nela, porque eu tô atrás do macho que tá ferido e ele tá aqui perto. Eu acho que ela não entendeu a situação, não, né? Cação pré, né? É. Poderia ter usado a 30R ali, mas eu usei a pump, né? Que tava mais fácil. Quase não tem abate com essa munição bugshot. Nessas armas. Mas é uma munição que eu não utilizo. Só utilizo em eventos, assim. Mas na caçada normal, vocês não vão me ver usando bugshot, não, cara. Não gosto dessa munição nem a pau. Principalmente se você tá caçando. E aí tem um outro animal que você quer abater ali até com a 12. E quando você abate, né? O animal às vezes pede slug. Então, bugshot só pra eventos e competição. Só. Mais nada. Ah, Elite, eu gosto de caçar o viado de bugshot. Cara, eu preciso atirar de 2, 4, 3 mesmo. De rifle, né? Cai que é uma beleza. Eu tô até só. 300 e a mais. 300, então, nossa senhora, o negócio é fixo. Arley Luiz na área, mandando aquele salve, moço. Salve. Bem-vindo, companheiro Arley Luiz. Vamos aqui na bota deste calda preta que é pra missão, cara. Missão de número 2 do evento de comemoração dos 10 anos de The Hunter. E ele tá na bota deste bicho que é pra fazer a missão, cara. Dois tiros no sem vergonha e tá correndo aqui. Os dois tiros deu corpo. Erro no frio. Relaxa. Aqui tem pressa, não. Até as 2 da tarde nós estamos na bota dele. A gente só tem meia hora, hein? Tu tá doido, moço? O tempo foi. Eu falei pra vocês. Eu só ia ter tempo pra caçar essa missão só no final de semana, né? Dali do domingo em diante. No sábado eu tô todo enrolado. Amanhã o dia. E na semana amanhã, quinta-feira. Tá. Vamos ver aí. Vai dando tempo, nós vamos caçando esse negócio. Porque eu tô com a missão do Rusa, né? Aquela missão tá travada. Que é abater os dois Rusa com um tiro só. Só que tem que bater o bicho cair, cara. Eu já bati alguns lá, mas o bicho não caiu de imediato, não. O Doc não gostou, não. Mas, fulerares à parte, o Calda Preta deve ter corrido pra outra banda por conta do disparo. Lembrando que esses bichos feridos do corpo não é um bom sinal, não. Eles correm com uma beleza. Demora no mínimo cinco minutos. E assim, se for falar de tempo máximo, já bati esses bichos aqui, que ele demorou quarenta minutos pra cair. Trinta e pouca minutos pra cair. Qual é que é o score do Calda Branca? Qual? O Calda Branca. A primeira? 6.3. Qual é a pontuação máxima dele? A pontuação máxima do Calda Branca, ele vai, né, os típicos, ele vai até 215. Então, os recordes maiores que eu tenho visto nos últimos tempos aí são o Calda Branca de 208, 207, assim, com o recorde da temporada. Nessa temporada eu não acompanhei o quanto tá, não. Mas chegam bem grandes. Uma pontuação boa, né? Rapaz, o boné do Brasil tá dando sorte. E o Diego acabou de pegar um Calda Preta Albino, a coisa mais linda. Nossa, os caras estão muito demais. Vai no discurso. Rapaz, o nosso pavão já desistiu do leitão. O cabo acaba de pegar um porco albino. O outro matou um porco de 1140. O outro de 1180. Tu tá largando o leitão de mão, moço? Para de choradeira, começa de novo essa caçada e vai matando os porcos. Mas não se ajuda a matar só os porcos, né, Calda? Mas vamos combinar que o Diego e o Sander, esses dois, vão matar bicho raro. Eu vou te contar. É. Os dois é de mão. Os Caldas são bons de bicho raro, hein? Rapaz, eles não brincam, não. De vez em quando, ele dá sorte de matar um também. Mas passando foi dia, sem pegar nenhum. Aí, esses dias aí, pegamos uma maiada, pegamos uma herbinha, igual, pegamos também uns mulazinhos de 224 ali. Tá? É bom quando você acha esses raros aí. O que você acha, Alex? Dá ou não dá uma enfeitada na caçada ali? Quando você encontra esses raros. Ainda mais quando você tá começando a desanimar, querendo sair do jogo, e daí o Doc fica pronto a desculpa. Aí dá uma animada bem no capricho. É. Parabéns pro nosso amigo ali. Parabéns. Com certeza. Belo abate. Companheiro Bravo Romeu aí, como que tá caçado por essas bandas aí, Calda? O que que tu acha do cara achar uns raros aí na caçada? Ah, é sempre bom, né? Ajuda mais ainda se a foto não bugar, que nem aconteceu pra mim. Eu peguei um coiote albino aqui ontem, aí eu tirei a foto, deixei o animal do lado do meu boneco, aí não me corta o animal e deixa só o boneco na foto. Ô, louco. Tá, deixa eu contar um negócio pra vocês. Nem tudo está perdido. Há esperanças, tá bom? É o seguinte, a gente tem duas fotos, na verdade, quando você retira, eu andei observando o negócio ali, quando você retira a foto. Acontece que fica uma foto que é a miniatura, quando você olha na tua galeria, primeiro você vê a miniatura. Depois, quando você clica na miniatura da foto, né, no ícone da foto, aí ela amplia, correto? Sim. O que eu notei, o The Hunter, desde ontem, com essas atualizações, ele está mostrando só a miniatura, por isso que corta, mas não apaga a foto, porque logo que o The Hunter corrigir, ele deve mostrar a foto normal. Só que nesse momento, eu percebi que é isso que está acontecendo. Eu tirei uma foto de alguma coisa que eu abati ali, cara. Acho que foi de um mula, que nem era grande, era só porque eu estava na live ali, abati o bicho, eu fui fazer um comentário e tirei a foto. Quando eu fui excluir, eu percebi que a foto que está lá é esse ícone. Então, esperem a correção que a foto do teu animal deve aparecer. Tá bom? Não há garantias, entendeu? Mas é só uma observação. Alguém mais percebeu isso nas últimas fotos da galeria? Não, não sei. Porque a percebida é do arquivo lá, da pasta que fica nas fotos. Aí eu ia comentar isso. Lá na pasta do The Hunter, na pasta do teu PC, onde está gravadas as fotos, e isso acontece. Vai ter sempre duas fotos lá referentes ao mesmo abate, referentes à mesma foto que tu tirou na galeria do teu jogo. E lá na pasta das fotos deve estar a outra pasta, deve estar a outra foto lá. Dá uma olhada lá. Ô, Elite. Fala, companheiro. Você falou que parou a transmissão no Steamcraft? Não, eu não estava acompanhando. Podia ser que a gente não estivesse transmitindo. eu mandei configurar, mas eu fechei a aba do navegador, às vezes eu fecho a aba e some ali. E ele pede para inserir a chave de novo para poder transmitir lá. Não, mas está transmitindo ainda. Beleza, beleza. Falou, meus amigos. Boa caçada para vocês aí. Boa tarde a todos. Valeu, Alex. Valeu, velho. Valeu, Alex. Obrigado pela presença e pelo apoio, cara. Valeu. E um bom trabalho. Daqui a pouco a gente vai trabalhar, mas nós temos 25 minutos ainda para achar a escala preta e o Senglego rodou para um lado, rodou para outro. E como que ele não veio berando na encosta se eu atirei lá naquela feira? Então, se ele correu para a minha esquerda, ele devia ter corrido em linha reta, nessa direção, pelo menos, ainda que não fosse linha reta, mas nessa direção. E o bicho não quer aparecer, não, Ramon. O bicho não quer aparecer, não. Tu não conseguiu conectar, ô, Ramon? Não, não está dando para entrar, não. O Dúlio saiu ali, ele coletou ali um calda branca, uma femezinha aqui ao fora. Olha lá o rastro calda preta. Cara, esse calda preta é para cair com esses dois disparos, tá? Mas ele está correndo aqui, feito um sem vergonha. Estou circulando para um lado e para outro. Ali ele fugindo. Vamos seguir caminhando, né? Mas a ideia é pegar esse bicho, né? E ele vai dar mais trabalho ainda. Primeiro, porque ele está em missão e segundo, porque ele marcou o score alto. Não creio que ele deu uma score tão alta, porque ele marcou o peso ali de só de até 85 quilos. Mas, né, precisamos coletar porque o peso ora influencia e ora não influencia. É uma fuleraia só. O fato é, esses de 160 a 200 de score que marca na focalização tendem a ser bons animais. Pode ser um de 190, pode ser um apenas de 160, mas, né, a dica é boa. Pode ser um grande animal. eu avistei um animal correndo no campo ali naquela hora, mas não consegui ver se era um macho, se era um macho, não era um caldo a preto. O problema é de seguir esse bicho, eu nem posso ficar chamando muito, porque ele se aproxima. A gente tem que abater esse bicho a pelo menos 50 metros de distância. Então, ainda que eu faça vários disparos nele, mas os disparos precisam ser a mais de 50 metros. Companheiro Michel, nós pavãs já tentou caçar em outros mapas. É interessante isso aí, cara. Tá caçando sua missão, tá seguindo só numa caçada ali, numa região não tá dando certo, né? Mudo de região. Ele falou todas possíveis. Mas se acalma, nós pavãs, não se limita a caçar o animal da missão, não, cara. Pega a arma e sai abatendo tudo. Quando encontrar o raço do porco marcando até 140 quilos, tu segue até 205, né? É. Ele marca de até 205 quilos o porco, o porco monteiro. Uma hora ele aparece. Segue o bicho, entendeu? Enquanto não acha, vai matando os outros bichos. O pessoal recomendou ali o mapa de bush e rende. Eu acho que é um mapa muito fácil de se caçar. Campo de visão enorme ali. Você tem muita oportunidade. Então, cata a arma, sai abatendo. Quando encontrar o porco que se sinaliza pra missão, você se dedica atrás dele, rastreia e abaixa. Ó, o calda preta. Correu, foi pra um lado, foi pra outro. Quase não acho o próximo raço. Agora perdi de novo. Uma fuleiragem é só esse bicho. O trabalho é até bom. E eu acho que vou ter que dar outro tiro nele. Ele não vai cair, não. E os calda pretas são uns animais bem espertos, né? A fêmeazinha ficou perto da gente aquela hora lá porque eu não tava precisando da fêmea, né? Mas, no geral, eles são bem espertos. Percebe muito o rabo. Tá ali onde ele passou. Ele tem um rastreio depois de morrer. Ele tá pra cá. Ó, eu vou agachar daqui pra ter uma condição de disparar. É, galera. Vem com a gente. Missões do evento. Entendeu? Achei. Fala que eu vou rodar a vinheta, cara. Vamos que vamos. Fala, galera. Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E a gente até rouba, galera. Mas esse calda pretazinho aqui tá meio de rosca. E ali tem uma fêmeezinha enchendo o saco ali na frente. Olha lá, ó. Ela dá a condição de disparo. 54 metros. Por causa desse bicho. Definitivamente, preciso fazer mais um disparo. E a fêmeezinha, com certeza que a fêmeezinha tá enchendo o saco ali. Ela já tá espantou, escutei os tropeços dela. Ela tá naquela enrolação. Não é que o machinho deve ficar ali perto. Mandei a foto lá. Bacana, companheiro. O que você achou ali, que você falou? Eu achei a foto nos arquivos do jogo. Fora do jogo. Na pasta. Isso, na pasta. Então, foi aquilo que eu comentei contigo. Achei as duas. Achei ela inteira e a cortada, né? Exatamente. Aquela cortada, que aparece inclusive maior, é porque ela é o ícone que separa ali. Mas a foto real fica na tua pasta de caçador. Uma vez que eu mandou exibir a pasta. Mandou exibir a imagem, na verdade. Tu clicou na tua galeria pra abrir a imagem. Mesmo abrindo a pequena, mostrando a pequena, mas a outra deve estar. Tá. 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 Rapaz, que encheção de saco da bexiga. Depois os caras perguntam, mas ali tu não caça as competição, por quê? Por causa disso aqui, galera. Sempre que você precisa abater um bicho pra um evento, missão, competição e coisa tal, essa enrolação desgramada. Por isso que, né? Se fosse pra abater, só abater, ela tinha tirado nem de rio. Tinha caído. Mas aí tem esse negócio aqui. Tem distância. Tem, às vezes, que atirar agachado, atirar em pé, atirar deitado. Tem que usar munição específica. Tem estado do animal, correndo, fugindo, parado, essa coisa toda. Então, por isso que o elite não caça muito as competições. Mas é possível fazer, tá? Primeiro desafio, encontrar o bicho, depois abater. Não encontrar, já encontramos, abater aqui. É só seguir mais um bocado no caminho dele. O problema é que eu não tenho atrás de todo, né? Tem mais 20 minutos pra matar esse bicho. Se ele não cair em 20 minutos, ferrou. Ele já tem que fazer outra caçada pra completar a missão. Mas vamos deixar claro. Acertar, eu acertei. caí e aí já é outra coisa. Caí aí é com o dock. Ele que tarnamira o bicho, tava na distância e que acertou o bicho. Umas duas vezes, pelo menos, nós acertamos. eu nem estou mais usando o chamariz por conta das sêmias que vem atrapalhar, né? Sêmias sem hembra parece que tem encheu o saco. Mostrar o mapa pra galera, só pra vocês terem ideia aqui, ó. Ó, eu atirei nesse bicho bem aqui, ó. Bem aqui, de um lado do brejo e ele aqui do outro. Mas na verdade eu tô mais perto daqui. E onde que eu já fui? E onde que eu já tô? E horas e... de tempos em tempos cê perde as pistas dele. Foi aqui, né? Ele seguia reto, seguia numa direção. Agora, como cê tá atrás, ele foge, faz o zigue-zague só pra você se distanciar, né? Só pra dar mais tempo dele se distanciar de você. Cê perde as pistas. Cê tem que voltar lá no mesmo rastro. Aí é o tempo dele fugir de novo. Ó, a femezinha fugiu aqui. Tá vendo as rastras? Tá lá. Onde ele passou ali, ó. Mas não tem outro jeito não, galera. O jeito é seguir a bater o bicho. Tá vendo que ele veio pra cá. Mudou aqui de direção. Ele não pode ter vindo tanto pra cá. Porque, inclusive, eu tava ali do lado passando, eu olhei e só vi aquela fêmea aqui no meio. Não vi o macho. E como que cê vai ver alguma coisa aqui na floresta fechada dessa? E deu caganeiro no bicho. Ele não... Ele não tá bem, não. Muito bonito essas reservas, né, Tchana? Cê olha aqui os eucaliptos muito bem distribuídos aqui. Paciência, galera. Paciência. Nós chegamos lá. Caléu Alves na área, moço. Bem-vindo. Salve. Tá salvado, meu amigo. Companheiro Cabeção das Oliveiras direto da Streamcraft também. Salve. Bem-vindo, companheiro Cabeção. Vamos na bota desse Calda Preta aqui, galera. É o Calda Preta pra missão número 2. Já fiz dois disparos no sem vergonha e ele tá fugindo aqui. Sangrou só no começo lá. Depois parou de sangrar. E, ó, encontrei dois rastos que ele fugiu nesse ron. Daqui a pouco já desaparece. Acabou ficar procurando de novo. Lembrando que o Doc pede esse animal que ele tenha pelo menos aí, né, 135 pontos de score e ele precisa ser abatido com a xótica, com a espingarda a 50 metros ou mais de distância. Não menos que isso. Já volto. Beleza, Ramon. Mas, moço, o bicho só foge. Mas, vamos lá. Daqui a pouco a gente encontra ele, galera. Não tem jeito não. É paciência. Caçar é fazer escolha, entendeu? E escolhemos esse animal que eu quero ser pra missão. Então, vamos abatê-lo. Se fosse pra bater de rio, vocês estão ligados que ele já tava juntado. Vejo coisas, vejo coisas. É só um estonco. Acho que eu tinha visto um caldo a preta ali. Na verdade, eu consegui atirar nele da segunda vez lá que eu focalizei, né? Que ele tava vindo. Mas, e aí? Eu atiro e dá menos de 50 metros. Não servia, né? Por isso, deixa o bicho fugir. Mas, ele tá por aqui. Ele fugiu, fugiu. Depois, ferrou uma par de cagado. Depois, fugiu de novo. A gente logo encontra o rastro dele caminhando. E é o mesmo animal, tá, galera? O mesmo que eu atirei. Esse aqui. Não é outra pista, não. Olha pra onde que ele foi ali. E eu tô usando redutor de cheiro aqui, tá? Quatro minutos de redutor de cheiro ainda. A gente tem mais 15, 12 minutos. Vamos ter que fazer outra caçada, hein, Devon? Eu não te falei, velho, que esse porco é maldito? Esse porco não, esse calda preto aí? É, vamos ter que fazer outra caçada pra poder matar esse bicho. Esse viadão aí não tá brincando, não, hein? Ele não te quer, não. Tá correndo. Boa tarde, Lili. Boa tarde, companheiros. Boa tarde. Bem-vindo. E o Elita, eles acreditaram pra mim as coisas lá? Eu tava lendo na Steam lá que eles iam retirar a filiação, né? Mas tá aqui ainda a filiação, eles vão tirar depois, né? Ih, rapaz, eu nem tô esquentando muito com isso, não, moço. Foram acreditados lá 3.598 pra mim. Parabéns, cara, um bocado de enzo. Né? Também eles pagaram pela minha filiação também. Só que eu tô caçando um calda preto aqui pra missão, atirei no Sem Vergonha, atirei de novo, agora ele só foge. O tempo tá se distanciando aqui exponencialmente aqui o negócio. Sim. Brincado. Ele tem uma femezinha chamando pra direita, ele deve tá pra lá. O racho dele tá apontando pra ali, eu quero saber como que você acerta o bicho, ele não cai. Não tá bom. Mas aí, você aí, GT, já encarou as missões ou não? Tô, peguei umas missãozinhas pra me fazer lá. Ó, rapaz, companheiro Cris, Cris KSE, rapaz, é um companheiro lá do Call of the Wild, bem-vindo. Tchau, 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 e se precisar do nosso grupo pra alguma coisa, pode contar com a gente. Ô, Cris, é uma alegria, cara, um prazer, né, receber novos caçadores aí nas comunidades, a gente precisa manter essa integração, vocês são mais centrados ali, vocês jogam mais Call of the Wild, mas é muito interessante a gente tá acompanhando aí como que tá os progressos. O Elite, né, mantém uma certa distância do Call of the Wild, porque sou centrado nos desafios do clássico, mas ocasionalmente eu jogo Call of the Wild. E... E convida a gente pra uma caçada aí, marca uma caçada pra gente fazer um bate-papo, preciso trazer mais detalhes ali sobre a casa de troféus, né, sobre as reservas. Quando eu joguei Call of the Wild ali, no início, eu tinha meus rabiscos aqui, né, tinha anotado quais espécies tinha no mapa, quais chamariz eu precisava em cada reserva, mas, há tempos que eu não jogo, hoje nem sei mais quais... quais... armas são necessárias. Beleza? Mas é uma alegria receber você, mandou super bem ali no vídeo, né, ontem eu respondi pra vocês ali o comentário lá, muito show de bola. E... E é uma alegria, tá? Quer participar do nosso bate-papo, chega junto também no Discord, a gente tá sempre aí no Discord. bacana, bacana. Se quiser, já tá colocando meu nome nessa caneca. Ó, o Wilde falou que tá interessado naquela caneca lá, o prêmio da competição. Vamos chegar junto lá. e eu tô apertando o tempo aqui porque eu tenho 10 minutos pra pegar aquele fio do aégua ali. Só falta o Doc me dizer que ele tá dormindo. Se tiver, eu vou dar uma pá de tiro nele. Caiu o... Não, tá dormindo. Eu falei pra vocês, eu falei pra vocês, cara... Ó lá, 47 metros. Atira ali, atira. Brincadeira, mano. Cinco. Cinquenta e quatro. Será se dá cinquenta ou o Doc vai dizer ainda que não dá? Aqui, assim, né, galera? Cinquenta e seis. Brincadeira, cara, já dei dois tiros naquele fio de quenga. Mais dois, ó lá. Tava dormindo, galera. Aquele animal não tava morto, não, tá? Só pra avisar pra vocês. E se eu atiro aqui de impulso na hora que eu... Igual na hora que eu cheguei aqui, ferrou. Entendeu? Ele não tava caído devido ao ferimento. Mas agora ele tem uns buracos até bons ali. Eu acho que agora não é completão o negócio. Esse viado, ele vai pesar uns quinhentos quilos, só de chuva que tu enfiou nele. Então, é pra dar, mas é a escola que pede. Ó lá, o companheiro Cris falou que vai ficar ficou o fino do fino. Vou criar mais modelos. Parabéns, parabéns ali, cara. Muito show de bola mesmo o evento. Galera, vocês imaginam o quanto de bala, o quanto de buraco que tem nesse bicho aqui. Porque, ó, só aqui, ó, a rajada de chumbo nele que deu aí. Vamos lá. Primeiro tiro, 69 metros ali. Deu corpo, cabeça e pescoço. Segundo tiro, 81, pata traseira. Terceiro tiro, 57 metros, corpo e pulmão. Quarto tiro, 57 metros, pescoço, cabeça, corpo e pulmão, pata dianteira direita. 163, 40 minutos pra bater o fio da égua e tome a missão completada aí. Eu falei pra vocês que nós ia bater este bicho, mas eu tava preocupado com o tempo, cara. Aí, ó. Sobrou alguma coisa do grau? Tá aí, moço, só uma galhada do bicho pra vocês aí, cara. Muito bom. Eu vou tirar foto, sim, desse bicho, nem importa muita coisa pra vocês verem o tamanho do bicho. Galera, está só a peneira. Meia hora pra completar a missão, mas nós estamos a mais de 2 horas e 15, né, 2 horas e 16 agora. Suas considerações, bravo, Romeu, na caçada da missão de número 2 do evento, cabra? É, uma missão que pra uns foi fácil, pra outros já sofreram um pouquinho mais. Pra mim, eu posso dizer que foi fácil, foi difícil não. Foi até rápido. Maravilha, cara. Companheiro, devam suas considerações aí, cabra. Missão de número 2 concluída, moço? Cara, pra mim, essa missão foi épica, bicho. Demorei quase 5 horas pra terminar, mas terminamos, né? bola pra frente. Maravilha, cara. GT Bueno, Caba Bruto, o que que você diz ali? Mais de uma hora e meia pra matar esse Calda Preta aqui, rapaz, mas a missão tá completa. Vale ou não vale a pena chegar junto no desafio? Vale. Sobrou sagalhado do bicho, mas valeu. Mas você diz, nossa obrigação é acertar, acertando. Diz que Chumpe pegou cabeça, corpo, pescoço, não sei o que, lá os primeiros disparos e quer dizer, doc, ele não ia cair não, ele tava dormindo aí, tá? Aquele bicho. Por isso que quando eu cheguei eu já não fui correndo pra coletar, porque, né? Ele já passou por essas situações ali. Ramon, suas considerações, cabra? O que que você achou aí da missão número 2 rapazes aqui? O Tua deu tanto trabalho assim ou não? A minha não deu tanto trabalho assim não, viu? Mas valeu, né? Matou o bicho, tá valendo. É só ter paciência, esperar que o bicho... Ele aparece, né? Derrubou o bicho, cara. Eu já tava até considerando que ia ter que fazer outra caçada, porque cinco minutinhos aqui eu preciso sair, né? Eu falei, putz, vamos perder o bicho, mas ele deitou ali e deu sorte. O que que cê diz, Wels, do desafio da missão número 2 aí, rapaz, do evento aí pra gente ganhar aquela 2, 4, 3, moço? Rapaz, o bicho demorou, hein? Mas ainda bem que... tá se esperando ali. Ô, ô galera, quem é que queria um porco pra missão? O companheiro Nós Pavan também, ele tá querendo... Eu peguei um aqui de 720 a 1.100. Se quiser, vem aqui na sala E o peso desse bicho? Do Bravo Romeu. E o peso, Bravo Romeu? 0031 a senha. E o peso que o bicho marcou, rapaz? Ah, velho, não lembro. Eu só marquei a pontuação. A pontuação tá boa, um bom indicador. E se o peso dele marcar até 205 quilos é o que você precisa. Muito provavelmente dá. Mas se o peso marcar muito baixo é a dúvida. Enfim, boa sorte. Se eu não me engano, deu até... Se eu não me engano, deu até 200. Isso. Então era um comentário que eu queria fazer, mas eu precisava da informação de comentar que era isso. Tá bom? Então, beleza. Boa sorte, galera. Vocês que nos acompanharam aí pela Streamcraft. brigadão, hein? Deu uns likezinhos ali. A galera tá seguindo. 74 inscritos ali. Tá pertinho de a gente montar o fã-clube, tá? Vai ser a nossa plataforma de live oficial. A galera do YouTube, isso aí, muito gente boa, né? Mais de 2 horas e 20 ali de caçada. Então, boa sorte. A elite vai ficar pra caçar as outras missões amanhã, se der certo. Tá bom? Nos próximos caçados a gente trabalha nesse pack missão aí. Boa sorte pra toda a gente. e aquele abraço do Elite uma ótima tarde. O Elite vai trabalhar um pouco. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba. Valeu aí, Cabeção das Oliveiras e toda a galera que nos acompanhou, principalmente galera do Discord, Bravo Romeu, Devon, Ramon, Eudes. Abraço para o companheiro Marcelo Aylode, abraço lá para o companheiro Pieta, abraço para a galera que nos acompanha ali, né, seu, El Jones, todo o pessoal que passaram por aqui e sucesso aí na caçada dessas missões para garantir lá o 243 ali e dar muita risada, né, não tem jeito não. Elite, precisa aí, fui! E aí E aí E aí E aí